Fora incompetência! Fora cabidão! Chega de balcão! Fora secretário! O menos que um artista pode fazer numa época de atrocidades e injustiças como a nossa? É segurar acesa sua lépada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, tão propícia aos ladrões, aos assassinos, aos tireiros. O movimento Levante Cultura, integrado por grupos, companhias e artistas produtores das diversas linguagens artísticas nesta cidade, vai dar público, mais uma vez, manifestar o repúdio à ausência de políticas públicas destinadas às artes deste município, exigindo o imediato afastamento do secretário de Cultura, senhor Arthur Aquiles, das funções que exerce na Secretaria de Cultura como secretário, para que a sociedade tenha o direito de dialogar com um servidor público que esteja à altura da demanda da produção de seus artistas cidadãos. Campinas, 7 de abril de 2010, Levante Cultura. Campinas, 7 de abril de 2010, Levante Cultura, Campinas, 7 de abril de 2010, Levante Cultura, Campinas, 7 de abril de 2010, Levante Cultura, Música Música